Uhul! Fabinho, Broadway! Não, brother, olha só quem chegou, cara. A Magalhães. Oi, minhas criancinhas preferidas. Vocês estão lindos. Vocês não querem sintonizar suas anteninhas na polarização vertical do canal PFJ? PFJ? Produção da Festa Genina. Gente, olha quanta bandeirinha tem pra cortar e colar no barbante. Cortar bandeirinha, Magali? É ruim. Sabe o que que é, Magali? Que nossas antenas estão sintonizadas na polarização vertical do Elvis. Ah, sei, da antena de vocês. Vocês na hora de sua camisa, nada, né? Na produção. Aí chega na festa, os dois ficam... Ai, meu Deus do céu. Magali tá passando mal, ó. Eu acho que é sério. Vamos levar ela pra enfermaria, brother. Não, 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 não. Eu não tô doente. Eu só tô vendo uma miragem. Miragem? Eu tô vendo nada. Você tá vendo o prego do Israel aqui na minha frente? Fala, brother. Que prego o quê, rapaz? Estudei com vocês. Não, Magali, não sei se tá tudo bem, não. Mas ele tá sendo um ataque epilético. É ataque epilético. Ai, eu acho que eu vou desmaiar. Acho que eu vou desmaiar. Eu tô precisando de ar puro. Me leva daqui. Mais ar puro do que aqui? Você entendeu alguma coisa? Nadinha. Há dois horas. Ah. Acho que a gente sobrou aqui, não é verdade? É. Ai, Israel, você quase me matou de saudade. Só por isso eu vou me vingar todinha agora em você. Olha ali. Ai. Fala. Fala. Gaveta. Que gaveta é essa? Gaveta. Gaveta pra você me desarrumar, me bagunçar, me organizar e depois fazer tudo de novo. Tudinho. Gaveta. Gaveta. Oi. Estou falando cheio. Eu também, seríssimo. Tô tudo sério. Maga. Oi. Maga. Calma. Escuta. Calma. Eu tenho uma coisa pra falar pra você. Eu quero que você seja a primeira pessoa a saber. Legal. Eu consegui o tempo olímpico lá em Floripa. Vou disputar as Olimpíadas Vou representando o Brasil Em Atlanta, Magali Yes! Atlanta? Atlanta? Atlanta é Não tô entendendo Eu vou estar competindo com os maiores atletas do mundo Puxa Você não se empolga com isso? Nossa Eu tô empolgadíssima Eu tô muito orgulhosa de você Mas Mas o que? Mas e eu? Eu vou ficar Semanas Longe de você Vou cair numa depressão abissal Vou ficar muito doente, Israel Muito doente Como você é dramática Eu não disse mais nada 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 A febre vai me consumir todas as energias Vai me consumir a vida A vida Ai meu Deus E quando você voltar Quando você voltar Eu estarei exalando o meu último Suspiro E você fechará os meus olhos Lentamente Lentamente Oh, não!